Segundo informações da Polícia Militar, a violenta corisão foi registrada à meia-noite na esquina da rua Tocantins com a Doutor Beltrão, na Baixada Industrial em Pato Branco. Com a força do impacto entre os veículos Corsa e HB20, os dois foram projetados na calçada e o HB20 capotou quase entrando na sala da Macari Loterias. As imagens foram registradas por Felipe Bando na janela de seu apartamento. Uma equipe do SAMU prestou socorro às vítimas que tiveram ferimentos generalizados, sem riscos de morte. Em razão da violência do impacto entre os veículos, o corpo de bombeiros também deslocou uma viatura ABT para o local. Danos materiais de grande monta nos carros. No momento da remoção de um dos veículos pelo guincho, chovia torrencialmente em Pato Branco, chuva que durou boa parte da madrugada.